Eu fico muito feliz que o Bruno tenha seguido de forma tão precisa os passos do avô Mário Covas. O Covas e o Edson teve a oportunidade de conviver também com ele. Ele tinha uma característica que era fundamental. Ele não se deixava chantagear pelo que eleitoralmente era mais interessante. Ele fazia aquilo que acreditava que era verdadeiro. Então eu queria cumprimentar o Bruno por ter pego todas as obras paradas da cidade de São Paulo e feito a opção de terminar aquilo que está parado antes de começar qualquer coisa nova. Para isso precisa coragem. Porque não tem a preocupação de deixar uma marca naquilo que está começando, mas de fazer aquilo que é mais importante para a comunidade, o que é mais importante para a população. Então eu fico muito feliz de poder dizer que o Covas, Mário Covas, tem um grande herdeiro que é o próprio neto Bruno Covas. Queria cumprimentar cada um que está aqui. Os vereadores, os funcionários, o pessoal do Conselho de Saúde, enfim, todos. Porque essa luta não é a luta de um herói. É a luta da soma de esforços de cada um e cada uma que contribuiu para fazer essa lupa acontecer. Essa é a verdadeira política. A política que no momento eleitoral tem disputa, mas depois disso é uma soma de esforços para fazer aquilo que é o bem da comunidade. Então cada um que participou, que está aqui, que de alguma forma contribuiu, está de parabéns porque essa conquista é uma conquista coletiva. 3, 2, 1, que encerra-se neste momento a placa de inauguração da unidade de pronto atendimento do Dr. Luiz Antônio de Abreu Santal e Glória, a UPA Perus. 3, 2, 1,